Muita calma nessa hora, muita hora nessa calma. Eu sou Felipe Barbosa, um escritor apaixonado por fantasia e horror. Nas últimas semanas, vocês gostaram bastante dos vídeos que eu lancei falando sobre cinco finais de filmes de horror que parecem felizes, mas são tristes. E cinco finais que parecem tristes, mas são felizes. Então hoje eu trouxe mais uma lista, mas dessa vez falando de cinco filmes de horror que foram baseados em obras literárias, mas que mudaram completamente o final original dos livros. Em alguns casos, essas mudanças foram um ponto positivo para o filme, mas em outras, elas acabaram estragando a história por completo. Vamos então falar de cada um desses finais. E caso você esteja aí pensando, pera Felipe, você já não tinha um vídeo parecido com esse no canal? Sim, eu tinha um vídeo com esse tema que foi lançado no ano passado, mas que teve que ser excluído há algum tempo por alguns problemas no YouTube. Então eu decidi resgatar aquele roteiro antigo, eu fiz algumas mudanças, troquei alguns filmes da lista e transformei ele num vídeo novo pra vocês. Espero que gostem. Não esquece de me seguir lá nas redes sociais, onde eu sempre peço pra vocês sugestões pra novos temas de vídeo. Sem mais delongas, bora lá então! Antes de começar a falar da primeira obra, eu queria só lembrar que como esse é um vídeo onde eu vou falar do final de livros e de como eles foram mudados pros filmes, é claro que eu vou dar spoilers de todas as obras que eu vou listar aqui. Mas pra evitar que vocês tomem tanto spoiler dos filmes que vocês não viram ou dos livros que vocês não leram, a cada obra que eu for citar aqui na lista, a Sabrina, minha querida irmã editora, vai colocar aqui na edição a minutagem do vídeo onde terminam os spoilers daquele filme ou livro, beleza? O primeiro livro de horror da lista é uma obra do Henry James, da qual eu falei muito aqui no canal no ano passado, A Volta do Parafuso. É o livro mais famoso do autor desde que foi lançado no século XIX e já teve várias adaptações pro cinema, ganhando aí os holofotes novamente no final de 2020 com a série da Netflix A Maldição da Mansão Bly. Mas antes de dar origem à série, o livro foi adaptado no início de 2020 no filme Os Órfãos. Tanto no livro quanto no filme, a premissa é praticamente a mesma com algumas poucas alterações. A gente acompanha uma protagonista que vai trabalhar na mansão Bly, sendo tutora de dois órfãos chamados Miles e Flora. Ela foi orientada de que deve cuidar completamente da educação das duas crianças, sem nunca incomodar o tio das crianças que sustenta elas, mas nunca aparece pra ter nenhum tipo de contato com os meninos. E quando ela chega lá, ela vê que a menina é bem simpática e fofa, apesar de ser um tanto misteriosa, só que o menino acabou de ser expulso da escola e ele tem uns trejeitos bem adultos e umas atitudes macabras. A tutora começa então a desconfiar que os fantasmas de dois antigos funcionários estão influenciando os garotos e que mais especificamente o funcionário Peter Quint está possivelmente possuindo o Miles. Só que durante toda a história nunca fica claro se esses fantasmas realmente existem ou se são só uma ilusão causada pela paranoia da tutora. De todas as vezes que esse livro foi adaptado pro cinema, é consenso entre a maioria das pessoas que a melhor adaptação dele é o filme Os Inocentes, de 1961. E ele retrata bem o final original do livro, onde a tutora acaba ficando completamente perturbada por essa ideia de que o Miles está sendo possuído pelo espírito do Peter Quint e começa a pressionar o menino de forma histérica, exigindo que ele admita que ele está vendo o fantasma do Peter, que o Peter tem feito contato com ele e deixando o menino num pânico tão tremendo que o coração do garoto para de bater e ele morre. E nós ficamos por entender se ele morreu de um ataque de pânico causado pela loucura da governanta ou se ele morreu porque o espírito do Peter estava possuindo o seu corpo e agora foi expulso pro além, levando junto a vida do garoto. O filme Os Órfãos trouxe um final completamente diferente, já que eles pretendiam trazer aqui uma mensagem mais próxima do século XXI, embora o filme se passe nos anos 90. Nesse filme aqui, depois que a tutora já está sendo vista por alguns personagens da história como louca, já que somente ela admite ver esses fantasmas pela mansão, ela recebe uma correspondência que é um envelope com algumas obras de arte da mãe dela que são papéis esfumaçados de preto, meio queimados com furos, sem sentido algum. Essa mãe da tutora que enviou esses papéis pra ela é uma mulher louca que vive internada num sanatório e isso faz com que a empregada da casa, a senhora Grose, olhe praquilo e fale assim, vamos torcer pra que a loucura da sua mãe não seja hereditária. A tutora então, que a win no filme se chama Kate, tem uma visão onde ela tem certeza de todo o abuso sexual que o Peter Quinn cometia contra a senhorita Jessel e as tutoras anteriores e nessa mesma visão, ela acha que conseguiu colocar o Miles e a Fora dentro do carro e fugir da mansão Bly. Mas aí o filme vira uma bagunça louca e de repente a Kate percebe que tava só alucinando e se dá conta de que ela ainda tá na cena do lado da empregada com a correspondência da mãe dela na mão. Aí ela vai confrontar o Miles e a Fora, tenta fazer eles admitirem que eles viram os fantasmas, mas os dois ficam negando até que ela, por acidente, quebra a boneca de porcelana da Fora, deixando a menina com raiva e tendo uma outra visão, onde ela se encontra numa piscina vazia lá no sanatório onde a mãe tá internada e ela se assusta quando a mãe vira pra ela e ela vê algo no rosto da mãe que a deixa perturbada. E o filme termina bruscamente cortando essa cena. Esse final sem pena em cabeça foi o que fez com que a maioria das pessoas detestasse esse filme, já que apesar da diretora do filme ter uma ótima intenção original com essa mudança, que era pegar o final em aberto com duplo sentido de interpretação do Henry James e levar ele a um outro patamar, fazendo uma crítica à masculinidade tóxica e ao fato de mulheres em situações abusivas serem vistas como loucas e histéricas. A ideia que era boa acabou sendo muito mal executada e é muito difícil você conseguir entender alguma coisa do filme quando você termina ele. Caso você tenha vontade de entender por completo aí o final desse filme, eu tenho um vídeo aqui no canal que conta a história completa dos personagens do filme relacionando o significado desse final com o livro. E lá no vídeo eu conto detalhadamente qual era a intenção original que o filme tinha em mente e o que cada elemento ali na história representa. Eu vou deixar o link pra esse vídeo aqui nos cards. Vamos falar agora de Eu Sou a Lenda, filme dirigido pelo Francis Lawrence, baseado no livro do autor Richard Matheson. O livro foi publicado em 1954 e já foi adaptado várias vezes pro cinema. Mas a adaptação mais famosa é definitivamente a de 2007 com o Will Smith no papel principal. Esse livro traz muitos debates interessantes sobre o vampirismo e sobre o que define a nossa visão de sociedade e do que diferencia o ser humano dos outros seres. Nessa história a gente acompanha o Dr. Robert Neville como o único sobrevivente de uma pandemia que transformou todas as pessoas em espécies de vampiros. A gente acompanha então ele tentando sobreviver nesse mundo destruído, tentando derrotar esses vampiros zumbis e encontrar uma cura pra restaurar a sua espécie. Bom, acontece que no final do livro existe uma mudança de perspectiva muito grande na história. O Robert percebe que enquanto ele achava que tava sendo um herói ao matar aquelas criaturas, na verdade ele se dá conta de que ele era um verdadeiro monstro, porque ele percebe que aqueles seres se uniram e estruturaram entre eles uma nova espécie de sociedade e que agora a sociedade humana não existia mais. O que existe na verdade é uma sociedade de vampiros zumbis mutantes ameaçada por ele, esse humano louco que tá tentando matá-los. É daí que o título do livro faz sentido ao se chamar Eu Sou a Lenda. Depois que ele é capturado e julgado por essa sociedade, no momento da sua execução ele analisa tudo o que aconteceu e percebe que ele foi responsável por amedrontar aquelas criaturas e termina concluindo que ele é uma lenda assustadora, assim como os vampiros já foram uma lenda assustadora na antiga sociedade humana da qual ele fazia parte. Já no filme, por mais que o final não seja feliz, nós não temos o Dr. Robert se dando conta de que ele é o vilão. Na verdade o que nós temos ali é um verdadeiro heroísmo do Will Smith, já que ele se sacrifica de forma valente para que uma mulher e uma criança possam viver e conseguir a cura do vírus que destruiu a humanidade, deixando ali uma esperança de que a raça humana vai conseguir perpetuar e se voltar contra os vampiros zumbis. Um detalhe interessante aqui é que a intenção dos produtores do filme originalmente era manter um final mais fiel à essência do livro, mas esse final foi recusado pelo público nas exibições de teste e por isso eles fizeram todas essas mudanças, mantendo o personagem do Dr. Robert Neville como herói. Próximo filme aqui da lista é uma obra da qual eu também já fiz vídeo aqui no canal e é na minha opinião um dos finais mais ousados do cinema, porque esse filme aqui adaptou um conto do Stephen King que é muito amado pelos fãs e mudou completamente o final dele, de forma até um tanto trágica eu diria. Eu tô falando de O Nevoeiro, um dos contos presentes no livro Tripulação de Esqueletos que ganhou uma versão do cinema em 2007 lá fora e em 2008 aqui no Brasil. A história no conto e no filme é bem parecida. A gente acompanha o David, um pai de família que leva o filho no supermercado junto com o vizinho, depois que uma tempestade causou um acidente derrubando uma árvore na sua casa. Mas logo esse supermercado é cercado por uma névoa intensa e várias pessoas ficam presas lá dentro, quando percebem que o tal nevoeiro tá cheio de criaturas gigantescas vindas de outra dimensão. Enquanto todos os personagens tentam sobreviver a esses monstros, um culto religioso fanático começa a se formar dentro do supermercado, colocando as pessoas ali dentro umas contra as outras. Tanto no conto quanto no filme, chega um momento em que o David reuniu um pequeno grupo de pessoas ainda sãs e foge do supermercado, já que a líder religiosa, a senhora Carmory, pretendia fazer um sacrifício pros monstros usando o filho dele. No conto, esse pequeno grupo consegue fugir e a história termina com eles pegando a estrada e o David que tava narrando tudo, diz que tudo aquilo que você acabou de ler são os registros devido o que aconteceu no supermercado e que ele vai deixar esses registros na beira da estrada na esperança de que alguém os encontre enquanto eles viajam tentando encontrar o fim do nevoeiro. Agora, no filme cambada, o Frank Darabont, que foi diretor e roteirista, decidiu pegar esse final em aberto, jogar fora e desgraçar a cabeça de quem tá assistindo com um fim extremamente triste. Nessa adaptação, o grupo de cinco sobreviventes tá fugindo pela estrada até que o combustível acaba e eles percebem que não tem saída, que eles vão ter que ficar ali parados até serem mortos pelos monstros ao redor deles. É então que eles entram num consenso de que a melhor solução é o David pegar a arma que eles têm ali e matar todo mundo dentro do carro pra que eles pelo menos tenham uma morte rápida. Só que a arma só tem quatro balas e eles são cinco. O David então precisa usar a arma pra matar os três adultos ali no carro e o próprio filho dele. Depois de ter matado todo mundo, ele sai em prantos do carro e se entrega pra que os monstros matem ele. Só que assim que ele sai do carro, vários tanques de guerra e caminhões do exército surgem do meio da névoa, mostrando que o exército veio em salvação da cidade e está derrotando os monstros e salvando a galera toda. Ou seja, ele percebe que acabou de matar os seus companheiros e o próprio filho à toa. E obviamente, isso deixa ele num tormento indescritível. É muito difícil então você encontrar um filme que foi tão ousado em mudar o final da sua obra original. E se você quiser saber mais sobre os monstros do nevoeiro e a explicação por trás dele, corre aqui nos cards que eu vou deixar o vídeo explicando esse conto e esse filme aqui também. E já que a gente tá falando de obras do Stephen King que tiveram vídeo aqui do canal, vamos falar de outro filme que também foi baseado nas obras do autor e que mudou completamente o final da história. Uma obra que dispensa apresentações, O Iluminado. E bom, nesse caso aqui, na minha opinião, enquanto o Frank Darabont deu um final ousado e inovador pro nevoeiro, o Stanley Kubrick deu um final desconexo e bem inferior ao final do livro original. Se você é fã do filme O Iluminado, não se preocupe, eu tenho que concordar com você que o filme é excelente, é uma obra-prima do horror e é um ícone dos anos 80 que influenciaria o gênero eternamente nos cinemas. Mas eu já disse em vários vídeos aqui do canal e repito, eu acho que O Iluminado do Kubrick é um ótimo filme, mas é uma péssima adaptação. Em ambas as obras, a gente acompanha a família Torrance se mudando pro Hotel Overlook durante a temporada de inverno. O pai da família, Jack Torrance, é um escritor tentando terminar a sua obra que sofre com alcoolismo e um histórico de violência e que conseguiu esse emprego como zelador de inverno no hotel na tentativa de reerguer a sua família. Só que o filho que ele tem com a sua esposa Wendy é um garotinho chamado Danny que possui poderes psíquicos. Ele tem visões, escuta pensamentos e é capaz de ser influenciado por espíritos. Quando eles chegam no hotel, o Danny é ensinado pelo cozinheiro Dick Halloran que ele é um iluminado, alguém com poderes especiais e que aquele hotel é uma entidade maligna que quer se alimentar dos poderes do garoto. A principal diferença entre o filme e o livro começa já muito antes do final da história. No livro, nós compreendemos o personagem do Jack como alguém que teve um histórico violento, mas que está sinceramente tentando salvar a sua família. Só que o hotel Overlook no livro é descrito como uma entidade capaz de manipular os seus hóspedes e ele vai pouco a pouco dominando o Jack, incentivando ele a voltar a beber, gerando um distanciamento entre ele e a sua família. No final do livro, acontece uma perseguição onde o Jack corre atrás do seu filho pelos corredores com um taco de cricket completamente possuído pelo hotel. Mas o Danny consegue usar os seus poderes de iluminado e afastar aquela presença maligna da mente do seu pai. O Jack consegue então ter um rápido momento de lucidez e permite que o filho, a esposa e o cozinheiro Dick Halloran fujam do hotel enquanto ele se sacrifica morrendo junto com o hotel na explosão da caldeira. Ou seja, por mais que o Jack morra, ele leva o hotel junto com ele, destruindo aquela entidade maligna pra sempre. Já no filme, o Jack não é em nenhum momento mostrado como esse homem que tá tentando salvar a família. Desde o princípio, ele é um personagem estranho com a família, com uma tendência violenta e meio psicopata. Toda essa questão de ele ser pouco a pouco possuído pelo hotel é ignorada. E o final é completamente diferente, já que o Jack possuído mata o cozinheiro Dick, persegue a esposa e o filho com o machado e em nenhum momento o Danny usa os seus poderes de iluminado pra ajudar o pai. O Jack persegue o filho e a esposa por um labirinto no jardim e acaba se perdendo e congelando até a morte durante a noite. E o hotel não é destruído e continua firme e forte lá nas montanhas. Acontece que no filme você nem sente que o hotel era o verdadeiro vilão. Ele parece ser somente o ambiente macabro que presenciou a loucura do Jack. É só no livro que você entende que o Overlook era a real entidade por trás de tudo. Então assim, por mais que o filme do Stanley Kubrick seja um filme de qualidade, dá pra entender por que o Stephen King não gosta dele. Agora antes de eu falar do último filme de horror que mudou por completo o final do livro original, se você ainda tá aqui é porque você tá gostando. Então eu peço que você apoie o meu trabalho deixando o curtir nesse vídeo, compartilhando ele com seus amigos, se inscrevendo no canal e ativando o sininho pra receber as notificações. Vamos falar agora de Hannibal, o livro de 1999 que deu origem ao filme de 2001. Ele é o terceiro livro da série do Thomas Harris com o personagem Dr. Hannibal Lecter, mas é o segundo com a personagem Clarice Starling, a agente do FBI, que lá em O Silêncio dos Inocentes teve a ajuda do Dr. Hannibal pra pegar o assassino Buffalo Bill. Tanto a história do livro quanto a do filme se passam alguns anos depois do Hannibal Lecter ter conseguido fugir. Ele tá vivendo na Itália, bem longe do FBI, enquanto a Clarice tá vendo a sua carreira de agente desmoronar depois de uma operação policial completamente mal sucedida. O que o Dr. Lecter não sabe é que não só a polícia norte-americana tá à procura dele, mas uma vítima sobrevivente do seu passado, o Mason Verger, tá em busca de vingança e disposto a mover milhões de dólares pra isso. Ele conta com a ajuda do agente corrupto do Departamento de Justiça, Paul Crandler, que é o rival da Clarice Starling, e muito sangue vai ser derramado ao longo do desenrolar dessa história. A grande questão aqui é que quando esse livro foi lançado em 1999, ele causou muita polêmica entre os fãs. Alguns amaram o livro, mas muitos detestaram por causa do que acontece com a personagem Clarice no final dele. Nos capítulos finais, quando ela fica sob o efeito de drogas hipnóticas e de algumas sessões introspectivas com o Dr. Hannibal, a Clarice adquire quase que uma nova personalidade, praticamente se aliando ao assassino. Se você já assistiu o filme, você deve lembrar que numa das cenas mais fortes, depois que o Mason Verger já foi morto, sendo devorado pelo seu javalis, os quais ele pretendia alimentar com o Hannibal, o nosso psicopata favorito e odiado leva a Clarice pra casa do lago do rival dela, o Paul Crandler, e lá ele droga o Crandler e força a Clarice dopada a assistir enquanto ele remove o topo do crânio do cara e faz ele comer uma parte do seu próprio cérebro temperado numa frigideira. E a Clarice fica completamente enojada, mesmo que o cara seja um inimigo dela, ela tenta parar com aquilo, ela tenta deter o Hannibal, mas ela tá fraca, ela tá sob o efeito de drogas. Pois bem, só que no livro não é assim que ela reage, a coisa é um pouco mais chocante. No livro, a Clarice experimenta o cérebro do Paul Crandler junto com o Hannibal, intencionalmente. Depois que os dois se deliciam com o cérebro, ela se junta ao Hannibal de vez, tira uma parte da sua roupa, oferece o seu seio pra ele, ele aceita, os dois se tornam amantes e fogem juntos. E três anos depois, os dois estão juntos em Buenos Aires. Esse final do livro é tão polêmico e a mudança da personagem Clarice é tão intensa que foi, inclusive, uma das razões pela qual a atriz Jodie Foster, que brilhou lá em O Silêncio dos Inocentes, chegou até a ganhar um Oscar pelo papel, se recusou a voltar pra sequência pra interpretar a personagem. E é por isso que no filme Hannibal, a Clarice é interpretada pela Julianne Moore. E no filme, o final é completamente diferente. O Hannibal dá sim um beijo na boca da Clarice, mas é um beijo forçado, sem ser correspondido, e ela aproveita essa oportunidade pra algemar o braço dele no pulso dela, já que ela sabe que a polícia tá a caminho da casa. O Hannibal pega um cutelo na cozinha e manda ela destrancar a algema com a chave, ou ele vai cortar o braço dela. Mas ela mantém a algema trancada, e aí o Hannibal manda o cutelo pra baixo. Só que na cena seguinte, a gente vê que ele não cortou a mão dela, ele cortou a própria mão e fugiu. E aí a gente vê ele indo embora num avião, onde um garotinho vê ele comendo, e ele dá um pouquinho de cérebro frito pro garoto experimentar. Ou seja, a mudança do final do livro pro filme é tremenda, mas dá pra gente sacar que o diretor, o Ridley Scott, não queria chocar os espectadores transformando o Hannibal e a Clarice em namorados, da mesma forma que o Thomas Harris fez no livro. A questão é que mesmo que o final do filme tenha agradado mais pessoas do que o final do livro, os fãs de Hannibal, no geral, não são tão fãs dessa adaptação. Eu não achei um filme ruim, mas eu tenho que admitir que é bem inferior ao Silêncio dos Inocentes. Mas eu quero saber as opiniões de vocês. Quais desses finais de filmes vocês acharam que foram bem adaptados, e quais eram bem melhores no livro? Me conta aí nos comentários que eu quero saber. Muito obrigado pela companhia, um beijo e tchau!